Olá pessoal, olá, tudo bem? Bom, meu nome é Nilton Rodrigues, para quem não sabe, bom, bem-vindo ao nosso canal, hoje vamos falar de um assunto muito tenebroso, pois é, como você viu aí no vídeo, aí na capa aí do vídeo, os beneficiários do auxílio emergencial pode ter de devolver o dinheiro do imposto em 2021, pois é, você que está, ou seja, incluído nessa situação, vamos ler aqui alguns requisitos, se você tiver aí dentro desse requisito aí, você vai ter que prestar contas aí ao famoso leão, bom, vamos lá, vamos ler aqui na íntegra para você, vamos lá, que diz aqui, mudança na lei que toma o benefício de um empréstimo tendo de ser devolvido ao imposto de renda, possivelmente não será colocado em prática, bom, pois é, vamos analisar o que aconteceu aí nas informações que vou passar para você agora, a mudança na lei do auxílio emergencial que torna o beneficiário uma espécie de empréstimo que teria de ser devolvido ao imposto de renda em 2021, é uma anomalia jurídica, é possível não poderá ser colocada em prática, afirma a advogada especializada em direito tributário, Elizabeth Libertosi, bom, do escritório do Lacazio Martins Pereira Neto, e vamos lá, e vamos para a notícia que está aqui correndo aqui, e eu quero que você entenda essa situação comigo, pois é, vamos lá, a mudança na lei do auxílio foi feita pelo Senado e sancionada pelo presidente, segundo Jair Bolsonaro, e que determina no artigo 2º aí do parágrafo 2b, que o beneficiário do auxílio emergencial que receber em 2020 rendimentos tributários superiores ao limite da isenção de imposto de renda, fica obrigado a apresentar a declaração em 2021 e deverá acrescentar o imposto devido ao valor do referido do auxílio recebido por ele ou pelos seus dependentes, olha isso hein, então, essa lei aí ó, está aí sancionada pelo presidente, então, você que vai ganhar uma grana legal, bom, funciona mais ou menos assim pessoal, deixa eu abrir aqui a tela aqui, pra vocês me verem, bom, funciona mais ou menos assim, você ficou desempregado aí, nesse começo do ano 2020, entrou a crise, aí você foi lá e pegou aí o auxílio emergencial pra sustentar sua família, nesse meio período aí você recebeu, né, até a terceira parcela, beleza, aí você daqui pra frente você recebeu aí uma proposta de emprego de ganhar 5 mil reais, tá, aí você vai lá, ganhando, você está feliz ali com o seu dinheiro, daqui a pouco você vai ver o rombo quando chegar o ano, quando for prestar contas para o governo, você vai ver lá o valor que você pegou emprestado, gente, se é um benefício, eu penso assim, entendeu, se é um benefício, não é pra devolver esse dinheiro, independente se você ficar rico ou não, agora, essa lei tá implicando pra quem ganhar mais, mais ou menos aí 28 mil, pessoal aí que ganha mais aí, eles vão ter que devolver esse dinheiro para o governo, exatamente isso que eu tô falando pra você, essa lei chegou pra ficar, você acha que alguém vai debater com isso? Bom, pra você que é pequeno, não ganha esse salário todo e não vai chegar esse valor, beleza, você não tá incluído nesse problema, mas você que do nada, você foi embarcar numa indústria de petróleo aí, beleza, foi viajar aí, pra ganhar um dinheirão legal, infelizmente o ano 2021 você vai ter que prestar contas do dinheiro que você recebeu aí e pagar também esse auxílio emergencial que você pegou aí nessa questão aí, do, dessa, esse benefício que você pegou, você vai ter que devolver, você será obrigado a devolver, vai tá descontando lá o valor que você pegou, então, bom, tá bem esclarecido aí pra, pra pessoal que tá com dúvida, né, é exatamente isso, você que não tem esse salário todo, fica tranquilo, que não vai afetar você, né, mas se você, do nada, ganhar um salário legal, com certeza vai ter que prestar conta, olha aí, imposto acrescido do valor do auxílio, vamos ler isso aqui comigo, vamos lá, para a advogada, olha, tem advogada no meio, ó, aqui, ó, esse artigo é o seguinte, vamos lá, admitindo que a presente declaração do imposto de renda, você precisa acrescentar no imposto devido ao valor total do auxílio recebido, ó, ou, ou, ou valor total, olha isso, na prática, quem tiver de pagar imposto, vai pagar esse imposto acrescentido do valor do auxílio, se for restituir, vai receber a restituição diminuída do auxílio recebido, bom, como são três parcelas, podem variar de 600 a 1.200 por pessoa, isso representaria no mínimo o valor do imposto a pagar de 1.800 reais a 3.600 em 2021, bom, dá pra lembrar, lembrando aí, se você começar a ganhar, é, 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 ficar aí um trabalho legal, com certeza você vai ter que pagar esse valor que eu acabei de ler pra você aqui, tudo bem? Deu pra entender agora? Então, do jeito que eles estão fazendo, é como o governo considerar seu auxílio um empréstimo, isso é uma anomalia, é, Elizabeth aí tá dizendo, advogada tributarista, então, vem cá, gente, é difícil demais, é complicado, é, batir de frente com essa notícia, essa notícia me deixou, assim, bem triste, sabe, gente, a pessoa não pode nem ter sorte nessa vida, a pessoa no Brasil, poxa, do nada, arruma emprego legal e vai ter que pagar tudo que ele pegou atrás aí, eu acho que é um absurdo, é, a gente tem que reclamar, o, assim, tá difícil demais viver, viver desse jeito no Brasil, não tá, não tá nada fácil, então, é, se você gostou dessa informação, te ajudou aí, compartilha pra todos que não sabem dessa informação, tudo bem? Um grande abraço e valeu!